Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma K-Lit build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos, a maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá, utiliza o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%, eu posto 10 dólares, você ganha 15, 100 dólares, você ganha 150, 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estamos hoje em mais um dia da série Testando Caixas. E hoje é pedido de um inscrito, eu vou estar trazendo um teste aqui. Vou abrir 100 caixas da Caixa Restricted. É uma caixa bem barata que tem todas as skins ruxas do CS. Praticamente aqui no disponível, né? E tem bastantes skins baratas e skins caras. Tipo a Orbit, tem a Chalice, Red Cannon, Blaze, cara. Icarus Fuel e tem muitas skins bem caras aqui, mano. Então a gente vai estar testando essa caixa. Tem até Lock Fade, cara. Acho que deve ser uma das mais caras da caixa. Vamos testar e vamos ver se essa caixa vai dar bom ou ruim pra gente. Vai dar pra gente abrir isso um pouquinho mais do que 100 unidades dela, cara. Então bora lá. Lembrando, fone postal utiliza 1.035 aí. Semana de 30%. Essa caixa aqui eu já abri bastante ela. Nem tanto igual as outras, mas já abri. É uma caixa que eu acho, cara, nem muito boa nem muito ruim. É uma caixa meia-meio, tá ligado? Se você tiver um pouquinho de sorte, você pode pegar uma skin bem cara nela. Mas eu nunca tive tanta sorte nela. Já vi gente tendo muita sorte no Ninja aí. Exemplo já, se não me engano, ele droppou uma deserta de 60 dólares nessa caixa aqui. Então, mano, se você tiver sorte aí, você sai num profit giganteiro, cara. Então vamos ver aqui qual que vai ser a nossa hoje aqui. Vamos abrir 150 dólares dela. E claro, temos que ter mais do que 150 dólares no final pra ter dado bom. E quem sabe a gente consegue dropar alguma skin bem rara aí com dualinho, né? Já pensou? Uma Blaze com dualinho, novamente. Gente, até agora tá dando prejuízo ela aqui, hein? E essa Hemoglobina é cara, Demolition é cara. Deserts, essas Deserts são bem caras. Tá, essa daqui pode vir 5 dólares. Passou. Triarch, ó. Tá dando bem ruim, pegando bastante skin de centavo ali, por enquanto. Tá vendo? Tá dando bem ruim, pegando bastante skin de centavo ali, por enquanto. O que veio pra gente? 2. Tá, mano, tá dando ruim, guys. Tá dando ruim. Espero que melhore aí esses drops pra gente até o final. Tá dando ruim. Tamos tendo azar aqui nessa caixinha. E ela não é ruim assim não, cara. Eu tô tendo azar mesmo, cara. Vamos abrir de 2, vai, pra ver se melhora. Tá, tá. Guys, eu tô com medo de dar muito ruim isso daqui. Eu acho que eu vou mudar a tática, hein, velho. Tô achando que eu vou mudar a tática. Tá dando muito ruim. E eu não tô afim de ripar não, velho. Pelo jeito tá dando bem ruim essa caixinha aqui. Você tá ligado? Quando dá muito ruim o teste, eu paro o teste, né? Porque... Não tem por que ripar nela se ela tá dando ruim pra gente, cara. É, manos. Eu vou parar por aqui esse teste, mano. Da Restrict. Não deu bom ela, cara. Abrimos aqui... 38 caixas. Gastamos, então, ali 49 dólares mais ou menos. E ganhamos 23. Deu menos da metade. Deu bem ruim essa abertura dela. E, guys. Vamos finalizar abrindo... Cara, 2 essa Bitcoin. Vai, 90 dólares. Besteira, besteira. Mas... Pode dar bom. Pode dar muito bom. Tá, deu muito ruim, cara. Vamos recuperar dinheiro aqui, velho. Deu muito ruim mesmo. Deu uns 50 dólares. Vamos tentar recuperar. Tivemos azar ali. Eu vou começar a abrir uma Habit, né? Eita, deu bastante prejuízo aqui agora. Ó, pegamos uma Cortex Profit. No branco, a gente começamos com 150. Então, eu tenho que chegar a 150 para dar uma recuperada aí. Vamos abrir 3 Jetfuck Show. Tomando 30% das caixinhas. Tá bem barata. Trocaram as faquinhas da Jetfuck Show. Não é mais a Karambit e a Ultra lá. Mas, com as facas, acho que tem um pouco mais de chance para dropar agora. Vamos abrir 3 é... Dumbass. Esse daqui é Dumbass? Acho que é Dumbass. Não lembro se eu cliquei na Bombon ou na Dumbass. Deu... Deu... Cara, quase veio uma faca e uma luva, velho. Deu... Deu lag no cérebro. Vamos para Space agora? Space, Space, Space... Cadê Space? Tá aqui Space. 3 Space. Pode vir todas as facas Doppler praticamente aí. E mais é a Simov, cara. Bem God. Tá, tivemos um azarzinho. Estamos tendo um azar em caixa barata? Vamos então arriscar um pouquinho em caixa cara, velho. Placified, caixa God. Gosto bastante. Vou abrir 4. Não sei. É, mano. A gente tá com um pouquinho de azar. Vamos abrir 2? Nossa, deu ruim, cara. Mano, uma dessa daqui. Aí vem pra gente uma Leonor. É. Mano, a gente tá com bastante azar. Pegamos como com 50 ainda, por causa do Profit que a gente teve no começo. Só que a gente tá com bastante azar. Tá dando ruim, cara. Deixa eu ver o que a gente faz, velho. Eu vou arriscar a Spinner, guys. Então tá recuperando a Spinner. Vai dar pra abrir aqui mais ou menos aqui umas 6 vezes de 3 caixas. Se a gente dessas 6 pegar 4 vezes, a gente tá no Profit. Tá, pegamos a primeira. Pode vir de 13 a 30. E veio 14. Beleza. Não foi das melhores, mas beleza. Só que estamos em 6 dólares. Segunda vez. Tá, pegamos na segunda. Boa. 100% de aproveitamento até agora. E veio 14 de novo. Podia vir 30, mas beleza. Terceira vez. Tá, não pegamos nenhuma. Eu já fiz um vídeo sobre essa tática aqui da Spinner. É uma tática boa, né? Já vi de 3 em 3. Se vir 3, 1 apaga. De 3, 1 apaga, né? Se vir. Então é uma tática boa. Aí você tem que vir 1 pelo menos, né? Tá, não veio de novo. Tá. E agora estamos com 2, então ainda... Ó. Prejuízo. 3. Tem que vir nessa daqui. Tem que vir nessa daqui, senão a gente vai ficar no prejuízo. Tem que vir nessa daqui. Tá, não veio. Tivemos azar. Mas ainda tenho dinheiro pra abrir 2. Então, dessas 2, se vir em 2 é god, hein? Se vir em 2 é profite. Se vir em 1 a gente tá na mesma, praticamente. Tá, aí não veio. Tivemos azar. Cara, estamos tendo azar aqui hoje. 30 dólares pro contrato. E veio 8 dólares. É. Deu ruim. Será que vamos ir para hoje, cara? Hoje estamos no azar, cara. Hoje estamos no azar. Vamos abrir 4, Jekka. Uma faquinha, Jekka. Hum, nossa. Deu ruim demais, cara. Deu ruim demais. Que isso, cara. 7 dolinha. Vamos abrir uma caixinha dessa aqui de 5. Vai vir pra gente. Aí, vê. Contratinho com 8 dólares aqui. Pode vir em 30. E veio pra gente 6, tá? É aquilo. A esperança é a última que morre. Estamos meio ripados, mas nada é impossível. Vamos... Deixa eu pensar aqui. Se vocês do alinhem, eu vou abrir 3 sahar, cara. Vou abrir 3 sahar. Ó, deu bom. Deu bom. Beleza. Praticamente, não deu bom não. Bom... Ele deu prejuízo. 3, 2, 1. 11. Beleza. Profit. Vou abrir uma elo manz. Vai. Uma faquinha elo manz. Ela é o faquinha. Qualquer uma dessas duas tá boa. É Profit. Essa op pode ser Profit. Vai depender do valor que ela vim, cara. Tá. Veio 3, 2. Eita, mano. Estamos com azar hoje. Vamos pra like. 3 likes. 2 likes. Vai. Passa, 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 nossa, quase, quase, duas rápidas, duas rápidas de novo, mano, eu tô precisando daquela, daquela sorte aqui de profite, hoje eu acordei com o pé esquerdo, velho, mano, vou tentar a loucura, guys, vou tentar a loucura, calma aí, tudo ou nada, tudo ou nada, uma caixinha, uma luva, será, mano, é, deu ruim, 1,29, cara, 1,29, 150 dólar, 1,29, confio, velho, é, mano, infelizmente hoje tá dando ruim, cara, ui, deu ruim hoje, velho, infelizmente hoje deu ruim, não tive sorte, a última esperança é pegar uma AK se move aqui, uma AWP se move, para tentar dar uma recuperada, vamos ver, perdendo de quantos centímetros de dano, mano, horrível, 14 centavos, vamos abrir uma, uma bank, 3 centavos, raio 10, é, pessoal, hoje não foi o dia, tomamos muito prejuízo, tomamos prejuízo atrás de prejuízo, acontece, vem sempre que profita, e é isso, quem gostou de deixar o like, se inscreva, até a próxima e fui.